Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus sofreu no ingênuo Para todo aquele que nele crer Não pereça, mas tenha a vida eterna Eu sou liberdades E percebi que pra mim não dá mais Tava me afundando Cada dia distante da paz Hoje nasceu novo homem E meu passado não me cabe mais Algo de bom me consome Eu sigo em frente e Deus sabe o que faz Você matou minha fome, matou minha sede Meu mundo escuro você clareou Restituiu minha vida Me acolheu com o seu amor Do que adianta você ter Coisas no mundo e não ter a paz Pra mim são coisas sem valor Sem Deus no peito, sem saber o que faz Muitas lições pra aprender E nunca é tarde pra estender a mão Mantenha fé, basta você crer Pra não viver na escuridão Sou grato pela vida Meus olhos se abriram Muitos queriam ter folegos E por aparelhos respiram Se entendêssemos que a vida é feita de momento Pensaríamos duas vezes Reclamaríamos menos Curta sua vida Lazeres gratuitos Contemple o belo e seja livre do consumo impossível Já paro pra observar a grandeza do universo Telescópio é fichinha quando fluo nos meus versos A mente humana, a máquina mais impressionante Albert Einstein físico abençoado com QI brilhante E o que você tem em mente Seja consciente, não seja inconsequente Você é brilhante, precisa acreditar mais em si Todos somos sujeitos a fracassar E daí o problema é quando desisto do projeto E deixo morrer isso levando pro cemitério Pense bem, mano, antes de desistir Sua vida vale muito, você pode prosseguir Sua vida vale muito, você pode prosseguir Porque adianta você ter Coisas no mundo e não ter a paz Pra mim são coisas sem valor Sem Deus no peito, sem saber o que faz Muitas lições pra aprender E nunca é tarde pra estender a mão Mã tem a fé, basta cê crer Pra não viver na escuridão Já parou pra pensar o que é o legado? É o que fala por você depois que você morre A vida é feita de continuidade A próxima geração precisa de exemplos de verdade Quando lembrarem de você, o que vão pensar? Exemplo a ser seguido ou um talento desperdiçado Sua consciência está te direcionando Mas as vozes da oposição ficam te incomodando Não seja mais um mentifaca, fora de frequência Quem é você? Responda com inteligência Se liga e descubra a sua identidade Convicção no coração, fortalecida em verdade Tenha opinião, siga as suas metas Trace a sua estratégia da maneira correta Rayan, CDR, RAB, 13 Cassinos Eu só li verdades E percebi que pra mim não dá mais Tava me afundando Cada dia distante da paz Hoje nasceu novo homem E meu passado não me cabe mais Algo de bom me consome Eu sigo em frente e Deus sabe o que faz Você matou minha fome Matou minha sede Meu mundo escuro Você clareou Restituiu minha vida Me acolheu com o seu amor Do que adianta você ter Coisas no mundo e não ter a paz? Pra mim são coisas sem valor Sem Deus no peito Sem saber o que faz Muitas lições pra aprender E nunca é tarde pra estender a mão Mantenha a fé, basta cê crer Pra não viver na escuridão Mantenha a fé, basta cê crer Tchau, tchau. Tchau, tchau.